Você assistia Dragon Ball? Você assistia Dragon Ball? Você assistia Dragon Ball? Hoje eu estou aqui para mostrar que o Kamehameha é possível. Para poder tornar o sonho de todo fã do Sardins provável, precisamos nos apoiar em três teorias que garantem um Kamehameha lançado com sucesso. Primeira teoria. Para que se exista um campo eletromagnético, é necessário um condutor com fluxo de elétrons contínuo. Tal campo pode induzir uma organização no fluxo ou o fluxo pode induzir a existência de um campo. Segunda. Nikola Tesla afirma que uma única partícula projetada a grandes distâncias, através de altas voltagens e em velocidade incrivelmente alta, é capaz de causar grandes estragos. Terceira. Max Planck formulou a teoria dos quantes, que afirma que a emissão de absorção de energia eletromagnética dos corpos se dá através de pacotes contínuos de energia. Sendo assim, com essas teorias em mente, nosso corpo seria responsável pela ionização do ar que sofreria interferência de pequenos campos magnéticos e adquiririam a forma de esfera de energia. Se fôssemos capazes de canalizar essa energia e lançá-la a uma grande velocidade, os estragos causados seriam tão grandes como os apresentados em Dragon Ball. A ciência está aí para provar que o Kamehameha é possível, só falta descobrirmos como utilizar o nosso corpo como um canhão de átomos e a mágica está feita. Neste vídeo vou estar trazendo uma informação extra. Certamente, vocês se lembram do memorável teletransporte de Goku para destruir céu e garantir a sobrevivência da humanidade. Tal habilidade é o sonho de muita gente, percorrer milhares de quilômetros em milésimos de segundos. Será que a ciência pode tornar isso realidade? O teletransporte é uma técnica utilizada para viajar longas distâncias quase que instantaneamente. A habilidade geralmente é precedida ao se colocar os dedos indicador e médio na testa para ajudar a se concentrar. Goku aprendeu a técnica no planeta Yardrath após sua batalha mortal com Frieza. Apoiando-se no efeito da mecânica quântica chamado de entrelaçamento quântico, pelo qual partículas subatômicas que passam por processos quânticos mantêm um tipo de associação intrínseca mesmo depois de separadas, podemos concluir que a transmissão de informações a grandes distâncias instantaneamente é possível. Duas partículas criadas conjuntamente assumem spins opostos. Ao se determinar o spin de uma, o spin da outra também é instantaneamente determinado, mesmo que elas estejam separadas. Cada uma dessas partículas guarda informações referentes à posição, massa, volume e outras características da matéria a ser teletransportada. Quando Goku concentra-se e visualiza mentalmente o local para onde deseja ser teletransportado, ocorre um elance quântico entre as partículas subatômicas de ambos os lugares. O corpo do Sayajin é desmaterializado no local de origem e as partículas no local de destino reorganizam a matéria conforme as informações armazenadas. É mais ou menos como um clone do Goku, com todas as suas memórias, fosse recriado em outra parte do universo e seu corpo original fosse desintegrado. É isso aí, é possível ser o Goku, mas não se exalte, vai com calma. É isso aí galera, críticas, sugestões são todas bem-vindas, não se esqueçam de se inscrever no canal, dar like favorito e até a próxima. E agora no final, fique com essa imagem linda. E agora no final.